Música Uma outra pergunta que se faz é se é possível a gente prever os imprevistos. Parece incongruente ou meio cômico fazer esse tipo de pergunta, né, mas é possível prever os imprevistos sim, mas vamos tentar entender como. A gente comentou que é muito importante a gente fazer um bom uso desses recursos, dessas ferramentas, como por exemplo a nossa agenda. Se a gente, como primeiro esforço, começar a registrar tudo que a gente tem de compromisso, ou tudo que a gente fez, se a gente não tinha muito o hábito de usar a agenda, começar a usar a agenda registrando o que fizemos, não o que vamos fazer, depois de um determinado tempo, nós podemos tirar algumas lições dos nossos próprios registros de atividades. Nós podemos ter um perfil do que aconteceu na nossa semana ou nas nossas semanas. Quais foram os imprevistos que a gente foi obrigado a atender, que apareceram como demanda para nós. e com isto, com base numa olhadinha que nós vamos fazer para o nosso passado recente, nós vamos começar a ver que tem uma tendência, o nosso tipo de atividade de trabalho é comum nele acontecer em determinadas demandas, determinadas emergências, determinados imprevistos desta ou daquela natureza. Olhando o que aconteceu, eu começo a ver que existe uma boa probabilidade de acontecer coisas deste ou daquele tipo. Ok. Eu vi que eu fui chamado para uma reunião de emergência com a alta direção da minha área, eu vi que a minha equipe patinou porque não estava se sentindo preparada para tocar determinado projeto, fazer frente a determinada autonomia que ela tinha. Eu vi o que aconteceu, eu anotei isto na minha agenda e olhando para a minha agenda, para o meu registro, eu começo a ver que eu preciso dar atenção para determinado tipo de coisa que acontece. Então, por exemplo, eu posso chegar à conclusão que 30% do meu tempo na semana é ocupado com emergências e imprevistos. Ok, eu não sei quando eles vão acontecer, mas eu posso blocar e reservar 30% do meu dia ou da minha semana para fazer frente a determinadas emergências. Ah, tem que acontecer uma emergência quinta-feira às duas horas da tarde. Provavelmente quinta-feira às duas horas da tarde não vai acontecer emergência, mas eu posso remanejar outros compromissos para quinta-feira às duas horas da tarde se não acontecer emergência nenhuma. Mas eu sempre vou ter um tempo livre por conta da antecipação de determinados compromissos, por conta das emergências que acontecerem. Nesse sentido, a gente aprendendo com a nossa experiência, prestando atenção no tipo de realidade com a qual a gente lida, nesse sentido é possível sim a gente entender que tipo de imprevistos a gente enfrenta e como a gente poderia prever esse tipo de imprevisto. e como a gente vai ter um tempo livre por conta da antecipação de determinados compromissos.